O movimento fraco no primeiro final de semana da Feira do Livro de Porto Alegre não assustou os organizadores. A previsão é de que as vendas melhorem com o início deste mês de novembro. Quando a Feira do Livro inicia no final do mês, os organizadores já sabem. O primeiro final de semana de vendas é sempre fraco. Mas o vice-presidente da Câmara Rio Grandense do Livro é otimista. A queda de 5% em relação ao primeiro final de semana do ano passado não assusta. A feira começou num final de semana em que as pessoas não tinham recebido salário. Isso historicamente sempre dá uma quedinha em relação ao ano passado, que começou com as pessoas já com o salário no bolso. Mas eu acho muito positivo a demanda. Existe também aquela histórica pesquisa de preço, o que é muito válido, porque óbvio que em tempos de crise é muito mais válido que a pessoa venha a querer uma pichincha, uma barbada, um livro com uma melhor condição de valor. Mas se o dinheiro está curto para todo mundo, o bom e tradicional balaio de ofertas da Feira do Livro é sempre uma alternativa. Eu acho que está um pouquinho menor que os outros anos. Mas está boa, tem bastante livro, bastante variedade. Procurando alguns livros, assim, dessa questão da espiritualidade e tal, né? E aí tem que vir no saldo, porque é para a gente levar mais, né? Como a Feira do Livro já é um costume, muitas pessoas vêm várias vezes à praça. Um primeiro dia para dar uma olhada e no segundo dia para as compras. O primeiro dia que eu venho, não consegui ver muita coisa ainda, mas está bem organizado hoje. Acho que tem mais variedades hoje do que nos outros anos. Não sei, vou dar uma olhada, talvez, se dê para conseguir alguma coisa para a faculdade agora. Mesmo com o tradicional desconto de 20%, os consumidores reclamam do preço dos livros. Os livros estão um pouco caros também, mas está bem, as promoções estão boas. Questões financeiras à parte, a Feira do Livro segue seduzindo e encantando leitores. Há 62 anos. Eu estou achando muito interessante, sobretudo porque essa tradição da gente ir para a feira para os livros tentarem a gente. A gente se permitir cair em tentação. Eu acho que essa tradição está se cumprindo, mesmo que a feira esteja menor.